Música Os incêndios florestais na Austrália agora já são tão grandes que estão gerando seu próprio clima. Na forma de tempestades gigantescas que provocam mais incêndios. Segundo o Observatório de Meteorologia de Vitória. As nuvens de pirocúmulo ou nuvem de fogo se desenvolveram a altitudes superiores a 16 quilômetros no leste de Gispilande. Essas tempestades induzidas pelo fogo podem espalhar incêndios através de raios, elevação de brasas e geração de fortes correntes de vento. Música A fotografia de satélite mostra a intensa fumaça gerada pelas nuvens atmosféricas. Os incêndios intensos geram fumaça, obviamente, mas o calor deles também pode gerar uma atualização localizada poderosa. O suficiente para criar suas próprias mudanças na atmosfera acima. A medida que o calor e a fumaça aumentam, a nuvem pode esfriar, gerando uma nuvem grande e inchada, cheia de chuva em potencial. A pluma também pode espalhar brasas e cinzas quentes em uma área mais ampla. Eventualmente, gotículas de água na nuvem se condensam, gerando uma explosão de chuva, talvez. Mas a frente, entre o ar calmo do lado de fora da zona de incêndio e a nuvem de tempestade de fogo é tão acentuada que também gera raios, o que pode iniciar novos incêndios. Se for suficientemente poderosa, uma tempestade de nuvem de fogo pode gerar um tornado de incêndio. Os cientistas temem que as nuvens de fogo estejam aumentando em todo o mundo, impulsionados por temperaturas mais quentes e incêndios mais intensos. Suas pluma são tão fortes que eles podem atirar fumaça na estratosfera, 10 a 50 quilômetros acima da superfície da Terra. Podemos ver o quão rápido se forma uma tempestade de pirocúmulo neste incêndio australiano diferente. O fogo na Austrália já deixou 21 vítimas fatais e provocou a destruição de mais de 1.500 casas no país. 3.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 3.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 4.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 4.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 4.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 5.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 5.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 5.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 5.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 5.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. 5.000 reservistas foram mobilizados para reforçar o combate às chamas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL